O Recanto Eu levanto o canto, bate o sininho da capela E lá no Eucro Moçado tem um Deus de sentinela Tem dia que meu almoço é um pão com mortadela Mas lá no meu lanchinho a mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Eu tenho um burrinho preto, pão de arado e pão de sela O leitinho das crianças, a vaquinha, a cinderela Galinhada no terreiro, papagaio da carela Eu ando de qualquer jeito, de putino ou de chinela Se na roça fome aperta, vou apertando a fivela Mas lá no meu lanchinho a mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Quando eu fico sem serviço, a tristeza me atropela Eu pego um bico pra fora e deixo cedo a currutela Eu levo meu viradinho, é um fundinho de tigela É só varinha com ovo, da gema bem amarela É este o meu almoço, que desce cego na goela Mas lá no meu lanchinho a mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Minha mulher é um doce, diz que sou o doce dela Ela faz tudo pra mim e tudo que eu faço é pra ela Não vestimos nada em língua, no algodão e na franela É assim a nossa vida E levamos na cautela Se eu morrer, Deus dá o jeito Mas a vida é muito bela Não vai faltar no ranchinho pra mulher e os filhinhos Um franguinho na panela Amém